E a facilitação visual pra mim nada mais é do que... Sabe quando você tenta explicar algo pra alguém e a pessoa não consegue entender e você pergunta assim Você quer que eu desenhe? A facilitação visual é exatamente isso É você desenhar algo que já foi dito pra que a pessoa entenda com mais facilidade do que quando ela ouviu pela primeira vez É tentar resumir tudo aquilo que foi dito e que muitas vezes não conseguiu ser absorvido através de ilustrações E assim, não são desenhos, são ilustrações Porque desenhar, um monte de gente consegue desenhar Eu tento desenhar, desde pequeno eu desenho Mas ilustrar algo e tornar algo que foi dito em algo visual é muito mais complexo do que só fazer um desenho Então pra mim é isso, é você desenhar aquilo que foi dito A ideia da facilitação visual é a gente conseguir desenhar coisas bonitas de uma maneira simples Então ele é assim, um desenho, uma ilustração Mas ele tem um traço, uma linguagem muito simplificada Porque a ideia é justamente comunicar de uma forma visual e rápida Então ele tem um traço, um desenho, um desenho, um desenho Então ele tem um traço, um desenho, um desenho